Acerca das disposições das diretrizes extrajudiciais sobre o tabelionato de protestos, julgue o item que segue. As certidões individuais serão fornecidas pelo tabelião de protesto, no prazo máximo de três dias úteis, mediante requerimento escrito, para certidões negativas, ou por requerimento verbal, do interessado, nos demais casos, abrangendo o período mínimo dos cinco anos anteriores ao pedido, salvo quando solicitado expressamente um período maior ou referente a protesto específico. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 324. As certidões individuais serão fornecidas pelo tabelião de protesto, no prazo máximo de cinco dias úteis, mediante requerimento verbal, para certidões negativas, ou por requerimento escrito, do interessado nela identificado, nos demais casos, abrangendo o período mínimo dos cinco anos anteriores ao pedido, salvo quando solicitado expressamente um período maior ou referente a protesto específico.